isso tudo que o senhor está falando aqui as queixas que o senhor tem da falta de compromisso de diplomatas com interesse nacional e eu vou dizer uma coisa para o senhor deputado não é só Itamaraty que está nessa nós temos outras instituições eu não vou citar nomes aqui para arrumar problema vamos citar nomes o senhor sabe de quem estofa várias instituições que o pessoal não entendeu ainda não entendeu que o interesse brasileiro nem sempre ele está vinculado a interesses americanos, interesses russos interesses chineses, indianos, whatever a gente precisa começar a pensar no interesse nacional que ele varia conforme o momento, eu estava mostrando agora há pouco para o pessoal uma foto do Franco do Francesco Franco ele com o Hitler depois com o Mussolini depois com o Eisenhower, depois com o Chá do Irã e elogios que o Fidel Castro fez você vai dizer que ah não, o Franco era nazista não, 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 não era nazista tem foto com o Mussolini então ele era fascista não, também não era porque tem foto com o Eisenhower então ele era imperialista não, não, não o Fidel elogiou ele então quem era o Franco? o Franco era uma pessoa que tinha lá os seus defeitos como todos nós temos mas brigou pelos interesses da Espanha isso que a gente tem que começar a olhar a pensar que a cada momento o interesse do Brasil pô, está num bloco no outro agora a gente não consegue enfiar isso na cabeça das pessoas é difícil e essa reclamação que o senhor está fazendo que eu acho justa não é sobre... eu acompanho blogs os dois, canais e blogs os dois lá direita e esquerda muita gente da esquerda nacionalista está reclamando também daquela esquerda antiga do PC a pessoa está reclamando porque a gente não vê instituições brasileiras instituições que teoricamente seriam de Estado mas que tenham um viés ideológico é complicado e é bom eu acho muito importante o senhor vir aqui colocar o dedo na ferida porque o senhor tem uma estatura nacional muito grande eu acho bom para a sociedade começar a se conscientizar e cobrar isso daí senão a gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não criar mentalidade para aprimorar essas instituições na direção do interesse nacional a gente não é lugar nenhum é e infelizmente o nosso sistema político ele é tal que quem é o presidente orienta as agências de Estado então acaba tendo um efeito em todo esse direcionamento de Estado e o Estado ele não tem definição ele é o que é o governo do momento então isso é um grande problema a separação de Estado e governo precisa acontecer não é com o modelo presidencialista tá deixar bem claro aqui sou totalmente contrário ao modelo presidencialista mas isso é mais uma das falácias do modelo presidencialista o presidente surge vai lá bota os seus amigos o pessoal que pensa do jeito que ele pensa muda toda a orientação do país ou fica por hora fica amiga dos Estados Unidos ou por hora depois fica inimiga dos Estados Unidos amiga lá dos terroristas mas isso não é política de Estado isso é política de governo e a gente não tem as instituições de Estado precisam estar completamente independentes das instituições do próprio governo eleito né e que tenha uma missão vinculada à nossa Constituição é isso que é importante e dentro da nossa aí que tá mas a gente tem um problema mais profundo que esse Robson que a nossa Constituição ela já já direciona o país a subserviência já direciona o país a não ser um país soberano ela fala de soberania nacional mas fala de milhares de maneiras como violar a soberania nacional também então a própria Constituição do Brasil precisa ser então o que tá acontecendo hoje no Brasil na minha opinião é uma é um resgate da brasilidade que a gente nunca teve que a gente sempre soube que tinha mas que a gente nunca teve é exposto de uma maneira pública e mais pessoas estão muito mais conscientes do que que é ser brasileiro o que que é o Brasil pra onde que a gente deve ir e como a gente tá dissonante com as instituições de Estado a nossa Constituição os nossos governos a quem a gente escolhe pra nos representar tudo isso então é importante a gente pontuar isso porque dentro desses foros de comunicação como nós temos aqui nós traçamos a nossa ideia de Brasil de brasileiro de como que a gente tem que se comportar no mundo como que o Brasil tem que se olhar e muito disso já tinha sido definido do passado brasileiro o Brasil nasceu pra ser independente um país independente não e na minha opinião até que possa ajudar os outros países da região mas não se integrar com eles não virar uma pátria só aquela pátria grande virar aquele negócio todo de jeito nenhum a gente pode ajudar os outros mas pra isso a gente precisa ser soberano como é que a gente vai ajudar os outros se a gente é escravo não dá a gente precisa se ajudar antes a gente precisa cortar esses grilhões aí que existem entre o Brasil e todas as forças externas que exercem poder sobre a gente um dos países eu já vim pontuando isso não sei se eu já mencionei aqui mas um dos países que eu vejo que está atingindo esse ponto e era um país totalmente dominado é um país colônia vê se pode enquanto o Brasil já tinha mais de 150 anos de instituições de país independente esse país é um país colônia eu estou falando da Índia a Índia está se transformando num país independente é o maior comprador de armas da Rússia um grande parceiro comercial da China um grande parceiro comercial da União Europeia e dos Estados Unidos e não depende de nenhum deles e não fica ali subserviente a nenhum deles tem força bélica forte tem força nuclear para poder se defender está sempre em exercício militar tem milhões de engenheiros aeroespaciais cibernéticos que fazem também tem controladoria podem lançar seus próprios satélites tem sua própria internet tem seu próprio protocolo bancário ninguém vai fechar a Índia do mundo então isso é que a gente precisa pontuar eu estou dizendo que a Índia recentemente é um exemplo de país que se tornou independente e tomou todas essas medidas agora requer muita cabeça dos líderes e a gente não vê isso já mencionamos aqui o Itamaraty podemos falar do nosso autocomando das forças armadas eles têm investido em tecnologia para proteger o país a gente está vendo agora a Ucrânia está expondo completamente o como nós Brasil estamos inadequados a uma guerra moderna nós estamos aqui falando de blindados de temor mas de repente está tudo está tudo obsoleto de repente o que você precisa mesmo é de drone e de mísseis portáteis terra-ar que pode fazer estrago até mesmo nos blindados então de que serve a maior força de blindados do mundo que era a força russa você veja como foram neutralizados por algumas centenas de mísseis portáteis e drones até meio que caseiros o avanço todo do exército ruso como é que ele foi neutralizado estamos falando de grandes exércitos aqui já pontuando para onde está indo o futuro estamos adequados é isso já prevemos estamos fazendo contenção de investimento para poder fazer essa modernização ou estão pensando como anteriormente ali essa questão é atinge o alto comando em cheio porque eles não estão pensando em armar o Brasil eles não estão pensando em ter o país soberano e com uma força efetiva com uma força eu não vejo isso eu não vejo eles com essa vontade de força efetiva tecnologicamente efetiva a gente até passou uma emenda constitucional PEC 17 em 2022 sugiro que vocês derem uma olhada que garante que 0,5% do PIB vai ser investido na modernização das forças armadas do Brasil tecnologia indústria de ponta e na nossa indústria bélica nossa indústria não é ficar importando coisa é da nossa indústria e eu não vi muito muito entusiasmo aí das forças armadas da liderança claro obviamente que quando se fala com os coronéis com os tenentes capitães sargentes todos eles tem todo o interesse de ter mais alta tecnologia ao se dispor agora o alto comando está olhando o orçamento ali tem outros gastos tem previdência tem aposentadoria tem uma série de benefícios de salários de carceria então e o Brasil e a soberania do Brasil e a nossa equiparação com o que existe no mundo ah e não temos inimigos regionais então vamos comprar essa ideia as forças armadas brasileiras compram essa ideia ah não temos inimigos não tem nenhum inimigo ah não não tem mesmo então o contrabando não existe nas fronteiras não existe narcotráfico não existe narcotráfico contrabando não é só contrabando de produto não contrabando de minério contrabando de de produtos agrícolas coisa até que ia dar bastante receita tributária aí pro país não temos esse problema então em fronteira aí a gente descobre que o exército não faz controle de fronteira e que nem faz questão de fazer né a gente descobre isso e que quem faz esse controle de fronteira é a polícia federal com 10 vezes menos gente polícia federal tem um contingente 10 vezes menor que o exército que deveria fazer controle de fronteira então por que a gente não está investindo na polícia federal triplicar quadruplicar e o controle de fronteira sendo feito para a polícia federal e essa ideia de manter o orçamento das forças mas tem que rever isso aí tudo viu coronel não pode deixar isso passar porque o mundo está ficando perigoso os países que estão na nossa região já viraram proxy não são mais independentes nós ainda temos um sistema ainda não 100% controlável agora os outros países da região já estão 100% controlados já fizeram parcerias com a China já viraram não só entrepósitos econômicos mas também entrepósitos políticos desse país e estão no jogo global então estão entre as duas forças globalistas aí então aqueles das forças globalistas que tem os não alinhados dos quais a gente faz parte ainda os não alinhados é Brasil Rússia China e mais uma arranca de países que querem entrar e os alinhados que é Estados Unidos Europa Canadá Austrália Japão que fazem pressão do lado mais globalista então esses dois blocos é que estão controlando os países do mundo os demais países do mundo alguns países estão independentes alguns poucos países são independentes desses dois blocos ou como o caso aqui eu menciono a própria Índia ela se diz parte do Brits mas não faz parte de ninguém ela faz parte da Índia mesmo ela faz parte da Índia exatamente então é isso é esse caminho que a gente tem que trilhar o alto comando pensa assim tem uma parte não sei não conheço o alto comando tão bem assim para afirmar só posso afirmar das ações ou inações que eu estou vendo eu não estou vendo por uma parte uma parcela está alinhada com os Estados Unidos adora dizer que os americanos gostam de ter uma parceria com o Brasil só que o Brasil os Estados Unidos só vai deixar o Brasil se armar até certo ponto e o nível de armamento que a gente vai poder ter é onde a barreira de nível de armamento é onde cruza o risco de segurança nacional para os Estados Unidos então eles nunca vão deixar o Brasil se armar à altura do desafio que existe no mundo a gente vai estar sempre inferior se depender só dos Estados Unidos então não pode ficar nessa ah os Estados Unidos é um parceiro incrível os Estados Unidos os Estados Unidos é inimigo os Estados Unidos é inimigo ao mesmo tempo a questão europeia tem que olhar a europeia com muita crítica na minha opinião a Europa deixou de ser um bastião e um grande exemplo para o mundo se perdeu completamente completamente ficar comida por tecnocracia e os países ali que estão no comando França Alemanha é um país que já que fomentaram o globalismo ele só a grande proposta é ele corrar da Adenauer falando ali com Charles de Gaulle começando aquelas ideias global começaram lá germinar lá a união entre França e Alemanha para fazer a União Europeia ali já estava maturando essas ideias depois mais tarde nos anos 80 teve o o manifesto que o Bush Sr. escreveu colocando os Estados Unidos também nessa vertente de neutralizar as nacionalidades não nacionalidade mas neutralizar as nações não é muito que criar soberania defender soberania mas não efetivamente neutralizar mas enfim então eu estou falando demais aqui tá Robson não mas a gente está aqui o microfone é seu o pessoal me vê aqui todo dia deputado então hoje a vez o senhor falar não esquenta a cabeça não eu penso assim eu falo sempre que é um lema que a gente tem no Arte da Guerra quem tem que brilhar é o convidado eu só passo a bola quem tem que fazer o gol e ir para a torcida lá é o senhor fica à vontade aí eu estou aqui falando da minha opinião não acho que eu estou falando bem estou falando meio vou e volto nos conceitos não mas é importante o senhor está formando opinião aqui o senhor veio pelos comentários isso o senhor pode ter certeza essa live ela tem uma amplitude enorme maior do que aparece nos números eu vi uma pessoa falar aqui nos comentários só dar uma partezinha a gente sente até vergonha não gente é importante que esses assuntos venham à baila eu considero muito significativo que um deputado da estatura e da amplitude de conhecimento do Luiz Felipe venha aqui e fale isso porque vai repercutir o nosso público graças a Deus hoje já é um público misto nós temos muita gente esquerda e muita gente direita aqui isso é muito importante eu falo sempre conhecimento disso porque essas coisas que o senhor está pontuando são coisas que às vezes a gente traz aqui o pessoal do espectro mais da esquerda e eles reclamam do mesmo jeito então nós começamos a ver que começa a nascer no Brasil uma pauta nacional uma agenda nacional deputado nós precisamos de uma agenda suprapartidária suprapartidária tudo bem temos nossas diversões tá bom depois a gente acerta vamos acertar o que é importante primeiro que é a soberania que é a indústria nacional que é emprego que é a posição do Brasil no mundo se a gente não tomar cuidado a gente vai rodar isso que a Alemanha fez eu considero um atentado à soberania era caso se fosse outro país a gente chamar o embaixador para consultas meu amigo o que está acontecendo o que o seu país está querendo com isso isso é uma ingerência direta porque nós temos que olhar gente o seguinte se esses blindados não forem exportados não forem vendidos vai haver desemprego no Brasil não tem a menor dúvida disso a fábrica vai cortar a linha de produção então isso impacta a nossa economia isso impacta a nossa vida é necessário que esses assuntos